Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Alinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2018 para o segundo semestre da Universidade Estadual de Ceará. Eu vou fazer agora a questão número 17 da prova da segunda fase. A questão diz assim, considere um circuito elétrico constituído por uma bateria E, um interruptor S e um capacitor C ligados em série após um longo tempo depois de fechar o interruptor S. Então, ele está dizendo que a gente tem lá a nossa bateria, que ele disse que essa bateria é para chamar de E, então a bateria vale E. Eu tenho uma chave S e um capacitor ligado em série. Então, o meu circuito seria mais ou menos esse representado aí na figura. Quando eu fecho a chave S, o que acontece? Vamos lá. Ao fechar a chave S, o capacitor passa a ser carregado. Então, o que vai acontecer? A corrente elétrica vai do positivo para o negativo, então a corrente elétrica vai nesse sentido. Vai passar pelo capacitor e vai voltar para a nossa bateria, beleza? Então, o que acontece? O capacitor, que eu não botei aqui, que eu chamei esse capacitor de C, ele passa a ser carregado até que ele tenha a mesma voltagem, a mesma DDP da bateria. Mas, com a sua polaridade invertida, em virtude dessa inversão na polaridade, a corrente elétrica vai diminuindo até parar de circular, beleza? Aí, a gente pode dizer o seguinte, como a DDP entre as placas do capacitor, ela vai aumentando, a corrente vai diminuindo. Então, o que vai acontecer? A placa, uma placa vai adquirir carga positiva e a outra placa vai ter carga negativa. Porém, em módulo, a carga de uma placa vai ser igual à carga da outra placa. Mas, a soma dessas cargas, ou seja, Q mais menos Q, vai ser igual a zero. Entendeu? Então, o que o problema está falando? Que a soma das cargas das placas do capacitor é igual a zero. Resposta, letra A. A letra B diz que a corrente elétrica fluindo para o capacitor é sempre crescente. Não, ela é decrescente, que à medida que o capacitor vai carregando, as cargas vão diminuindo a corrente elétrica. Então, essa aqui está errada. A DDP entre as placas do capacitor é zero. Não, cara. Ela vai carregando até ter a mesma voltagem da bateria. Depois, ela vai diminuindo. Mas, não. Então, está errado. A DDP entre as placas do capacitor é sempre decrescente. Não. Enquanto ele estiver ligado à bateria, ele vai carregando. Então, isso aqui também está errado. E aí, a resposta é a letra A, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.